E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A NVIDIA acabou de anunciar uma nova placa de vídeo, a GTX 1650 Super, que eu já havia dito pra vocês que eles iriam lançar desde o anúncio da 1660 Super. E não percam as contas, porque em 2019 a NVIDIA lançou quase 10 placas de vídeo. Pois é, em janeiro a 2060, em fevereiro a 1660 Ti, em março a 1660, em maio a 1650, alguns meses depois, em agosto, ela lançou a 2060 Super, 2070 Super, 2080 Super, descontinua a 2070 normal, 2080 normal, em outubro a 1660 Super e em novembro a 1650 Super. Será que vem uma décima placa de vídeo pra gente fechar um número inteiro aí? Olha só, cara. Faz muitos anos que eu não vejo a NVIDIA lançando tantas placas em um curto período de tempo e descontinuando outras placas. Ela tá lançando esse movimento Super, que vem pra oferecer mais desempenho no mesmo preço e alguns dos seus modelos ela vem tirando o GDDR5 e substituindo pelo GDDR6. Como a gente viu na GTX 1660 Super, que eu trouxe o review pra vocês aqui em outubro. E eu confesso pra vocês que eu fiquei surpreso com o anúncio da 1650 Super. Porque olhando pra 1660 Super, o que a NVIDIA fez? Ela lançou uma placa um pouco mais rápida, cerca de 10%, custando 5% a mais. Beleza. Aumentou um pouquinho o desempenho e tal. Beleza. Agora não. A 1650 Super foi lançada com 30% a mais de desempenho que uma 1650. é um belo salto de desempenho. 30%. Aí você poderia pensar assim, pô, tudo bem, veio mais rápido, vai custar o quê? 200 dólares, um pouquinho a mais que uma 1650? Não. Ela foi lançada no mesmo preço. É isso mesmo. Ela foi lançada no mesmo preço, entregando 30% a mais. O que é uma coisa excelente. Agora a NVIDIA tem uma placa de vídeo pra enterrar RX 570 e 580. Que eram as placas que estavam causando dor de cabeça pra NVIDIA. Porque desde aquela época da mineração, 2017, a AMD começou a fabricar muita placa, sobrou muita placa. E aí, a tendência natural, com uma grande quantidade de placas, depois do boom da mineração, a AMD começou a vender essas placas num preço muito baixo. Então a gente tinha, por exemplo, RX 580 por 500 e pouco, 570 por 400 e pouco. Cara, preços insanos. E a NVIDIA não estava conseguindo competir com a 1650. Agora, com a versão super, 30% mais rápida, no mesmo preço, ela vem pra enterrar as polares. E não só ela. A RX 5500 tá fazendo a mesma coisa. Ambas foram lançadas no mesmo dia. E vale ressaltar o que eu comentei aqui em maio desse ano, no lançamento da 1650. Eu não recebi essa placa, nunca trouxe nenhum teste pra vocês, mas eu fiz um vídeo falando, Olha, pessoal, a 1650, pelo que ela consome, é a melhor placa que existe. Pô, consome só 65 watts, entrega mais desempenho que uma 1050 Ti. Não tem placa que entrega o que ela entrega consumindo tão pouco. Porém, ela foi lançada no preço errado. Por quê? Porque a AMD tava vendendo bem mais barato, a 570. Então, você tinha 570 custando menos, entregando mais desempenho, meio que não fazia sentido a 1650. E agora parece que essa versão 50 super é a verdadeira 1650, a verdadeira placa 50 da NVIDIA, que provavelmente vem pra arrebentar em 2020, pra vender muito. Porque o preço que essa placa chegou realmente está muito interessante, ok? Bom, e aí vem aquela curiosidade. Será que a 1650 normal vai ser descontinuada? Afinal, a gente tem uma placa 30% mais rápida no mesmo preço, não faz sentido mais comprar a 1650 comum, certo? Ou a NVIDIA vai descontinuar, ou a NVIDIA vai baixar o preço. E se ela baixar o preço, é uma coisa boa, porque de repente você vai ter uma 1650 custando aí, sei lá, 100 dólares, chegando aqui no Brasil por 450, 500 reais, consumindo 65 watts, entregando um desempenho um pouco pior que uma 570, só que com uma arquitetura nova, num preço bem baixo, pode ser uma alternativa, pode ser uma nova GT 1030 da série 16. Uma nova placa ali dos PCs baratinhos devido. E mais uma vez, pessoal, a gente vê que a NVIDIA está sempre um passo à frente da AMD. A AMD anunciou ali a RX 5500 em outubro, não falou preço, falou, a placa está aqui, vai ser mais rápida que a 1650, a gente não tem preço. Novamente a NVIDIA veio lá e falou, ah é, você vai competir contra a minha 1650? Você vai dar a facada final nela? Está aqui a Super. 30% mais desempenho no mesmo preço. Sinceramente, é isso que tem que acontecer mesmo. Concorrência. Concorrência faz esse tipo de coisa. Quando nós temos duas fabricantes brigando, ou entra uma Intel, ou entra uma quarta marca, cara, é isso que vai acontecer. Agora a gente tem a possibilidade de comprar uma 1650 super no mesmo preço, essa placa de repente chegar aqui por 700 reais, como nós vemos hoje uma 1650, uma placa superior a uma 1.060 custando 700 reais, cara, excelente. Detalhe, consumindo menos que uma 1.060, com uma arquitetura nova, Turing, que está sendo melhor otimizada nos jogos atuais. Isso é muito legal. Claro, 4 GB de memória, isso é uma desvantagem de ambas as placas, tanto da 5500 quanto da 1650, só que você tem placas de 6 GB, pouco superior ali como a 1660 Super, ou a 1660 comum, beleza? Vou mostrar pra vocês rapidamente o resumo dos testes do site Tech Power Up, eu sempre uso eles como referência quando eu não recebi a placa ainda. Nós temos aqui uma informação que eles falam que os drivers estão imaturos, eles tiveram que adaptar um driver antigo na 1650 Super, porque parece que a NVIDIA meio que iria adiar o lançamento, ocorreu alguma coisa nos bastidores que eu não estou sabendo. Então nós temos aqui o gráfico de performance relativa, onde eles pegam uma série de jogos que eles testam ali, pegam as médias e montam uma tabela de porcentagem, pra gente entender qual é a diferença na média, claro que varia de jogo pra jogo, mas a diferença na média de uma placa pra outra. Nós temos aqui a 1650, sendo um pouco inferior a 570, por isso que a 570 ainda continuava sendo uma placa bem interessante, e agora nós temos a 1650 Super, entregando ali cerca de 27, às vezes 30%, dependendo do jogo, em relação a uma 1650. Excelente salto de desempenho pelo mesmo preço. nós temos aqui a RX 5500, cerca aí de 5%, dependendo do modelo, 7% inferior a uma 1650 Super. Então ela continua sendo um pouquinho mais fraca, porque ela veio pra competir contra a 1650, e a NVIDIA foi lá e lançou a Super. A NVIDIA não quer ficar atrás, nunca. Isso é impensável. O que, normalmente, é bom, porque tá produzindo placas melhores e mais baratas. O que eu imagino que a AMD deva fazer agora, as duas placas têm 4GB, trabalhar no preço, vender mais barato. Certo? Ambas as placas são superiores a 1060, e ambas as placas são um pouquinho inferiores a 590. Talvez a RX 590 seja algum tipo de trunfo da AMD, talvez ela use essa placa com preços mais baixos, justificando ali, olha, nós temos 8GB e tal, mas lembrando que é a GCN, uma arquitetura antiga, e as RDNA, as NAV, estão mais rápidas e mais bem otimizadas, né? Mostrando aqui pra vocês agora o gráfico de consumo. Consumo apenas da placa no momento do jogo. E aquilo que eu falei pra vocês agora há pouco, 1650, pelo que ela consome, não tem melhor, 65 watts. Agora, a 1650 super, obviamente, aumentou o desempenho, a placa veio mais rápida, veio com especificações mais robustas, consome 98 watts, menos que a 1660, de 6GB, e menos que a 1060. Mais rápida que a 1060, consumindo menos. Ótimo. A gente vê que a AMD conseguiu igualar, ou deixar muito próximo o consumo das placas NAV com as placas da NVIDIA, porque na série 10, a NVIDIA tinha placas que consumiam bem menos que as Vegas. Cara, as Vegas consumiam muita energia. Era muito discrepante a diferença. Agora, a AMD nos 7 nanômetros, a gente vê aqui umas 5500, consumiram 113 watts, uma DC50 super, sua concorrente, 98 watts. 15 watts de diferença, praticamente nada. Mas lembrando, a AMD está nos 7 nanômetros, a NVIDIA está nos 12 nanômetros. Imagina o que a NVIDIA não vai fazer nos 7 nanômetros. Provavelmente a placa vai vir bem mais rápido consumindo o mesmo, ou até menos. Algo similar ao que aconteceu, entre Maxwell série 900 e Pascal série 10, aonde a NVIDIA estava nos 28 nanômetros, caiu quase a metade para 16 nanômetros, entregou placas muito mais rápidas, consumindo menos. de forma com o que uma placa 70 tinha uma performance de uma placa 80 Ti da geração passada. Isso é bem surpreendente. Isso pode acontecer no ano que vem, aonde a NVIDIA deve lançar a série Ampere, 7 nanômetros. E talvez venha mais uma placa aí ainda, que seria a 2080 Ti Super. uma décima placa para fechar o número 10 e ficar mais bonito, digamos assim. Enfim, pessoal. Então, nós temos aí uma nova guerra de placas de vídeo começando, e o enterro das placas polares de 2017 provavelmente vai acontecer agora. Agora, ainda talvez tenha estoques essas placas, porque elas ainda, eu não sei se são fabricadas ainda, mas os caras ainda conseguem comprar. Caramba, são muitos ainda na mesma frase, né? Nós temos muitas placas RX 570 e 580 nas lojas. Sempre tem estoque. Eu não sei como está esse estoque, mas é certo que ambas, AMD e NVIDIA, querem descontinuar essas placas. Tanto é que estão lançando placas novas, 5500 e 1650 Super. Quem queria comprar hoje uma 570 e 580, compra agora, porque provavelmente vai acabar. E se essas placas chegarem em preços mais estáveis nos próximos meses, em 2020, vão ser muito competitivas e as queridinhas do custo-benefício. Isso, com certeza. Que lançamento sempre chega mais caro, justamente por isso que 570 e 580 vão continuar lutando ali. Quando os preços estabilizar, a gente vê uma 1650 Super custando 700 conto, 20% mais rápida que uma 570, acabou. Ou a 570 custa muito menos, ou sai do mercado. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais em detalhes sobre a RX 5500, que a AMD lançou ali malandramente, no mesmo dia, esperou a NVIDIA anunciar. Aí falou, ó, o nosso preço é esse então. Já que você anunciou, o preço meu é esse aí. Esperou sim. Tá meio estranho, cara, esses anúncios dos caras aí. Então, no próximo vídeo eu comento mais sobre isso. Valeu, tchau, tudo de bom. Tchau,